E aí e vamos tentar esse cara velho vamos usar esse cara é lógico que torcedor fica meio assim né tipo Pô se eu boto numa fase ruim vamos entrar com força máxima e afundar os caras né mano nove dias para final se machucar um cara importante aí não dá tempo de recuperar velho E aí é foda hein rapaz de galho ó esse monte de canais velho filho da puta e se internet mano e nossa aí fodeu ele ele é foda não paga internet não pagou a internet é aquela coisa sempre com o time misto mano quem tá entrando aí e quer mostrar serviço né o time é isso mesmo o Palmeiras tem nunca ganho do Palmeiras com o tempo no ar como jogador e como tem azul volta bem sem falta boa bola pica vamos Palmeiras caralho vamos agulir esses caras e além do confronto do primeiro turno do brasileiro já tivemos tudo bem a gente perdeu o Paulista mas o Palmeiras nem jogou também entregou para os caras mas foi no Vale na Liberta coitado 3 a 0 no paulistão Júnior conduzir o São Paulo Pera lá o William caralho mano porra velho maluco passou correndo viu vem ensinar com esse canal de cabeça agora é boa hein ai sai 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 ai 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 mano os caras só acertam a chute assim quanto a nós mano é impressionante mano é impressionante mano olha esse chute ele nunca mais acerta o chute dele né é impressionante quando o Palmeiras os caras acertam o chute mano que inacreditável né e tudo começa ai ó é inacreditável mano olha esse chute que ele acertou velho olha 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 isso mano é inacreditável mano caralho tomar no cu velho é Milton mas é um erro e aí Marcos Rocha mano caralho Marcos Rocha caralho o Palmeiras tá um sei lá parece que desliga a chapa em algum momento velho nossa senhora a mais rápido vamos Palmeiras vamos Palmeiras todo mundo que isso com o C20 tá maluco porra ninguém joga pro Jorge mano vamos pecar caralho pecar pode que não né porra vai tomar no cu mano cara que moleque engraçado velho vai Palmeiras vai Palmeiras sai time vamos filha fechando esses caras mano olha aqui no meio dos ritos bem velho vai tomar no cu esse time tá dormindo caralho tem que pegar um mega fone tem que chegar todo mundo velho caralho mano os cara tá na reserva nunca joga vai ter uma oportunidade dessa e não corre velho tem que cortar mesmo tem que ficar no banco essas merda aí velho entra entra olha essa casquinha hein mano caralho de novo essa casquinha aí velho ah William vai tomar no cu velho tá num solo desgraçado hein velho não acordou tá dormindo só bola só bola só bola ah que piloto ah mano o bigode tá mal demais velho puta como ele tá mal mano mano aperta os caras velho aperta geral mano ai mano deixa os caras saindo do olho pra o que é porra ah William vai tomar no cu velho tá num solo desgraçado hein velho não acordou tá dormindo ah não mano o maluco tá empurrando também velho então é falta pra nós mano tá na cara o maluco tá empurrando pra caralho foi falta pra nós então mano ah é brincadeira velho nossa é brincadeira esse Padre de Paula eu vou falar uma coisa hein mano puta que pariu na moral velho ele acha que ele é o Djalminha velho tá barato pro Palmeiras perder só por umas horas ah vai tomar no cu no velho tá tipo em cadeira os cara deu um chute no gol porra ah porra tá de sacanagem na moral velho os cara deu um chute no gol o mundo que tá barato vai tomar no cu olha o cu se evite meu Deus Jesus Cristo mano puta que faliu velho tomar no cu só mais velho então vai ser foda ah mano que isso velho olha olha a liberdade mano ah porra vai tomar no cu também que vergonha hein mano que que é isso Palmeiras nossa o bigode tá muito mal velho nossa senhora bigode puta que pariu velho nossa bigode vai tomar no cu velho que que tá acontecendo mano você não tá ganhando uma desde o primeiro tempo velho vai tomar no cu porra troca aí não quer jogar troca mano não olha o time do Palmeiras olha o cara voltando olha lá pô tá de piada coloca o Wesley mano o Verão mexe nesse time aí velho porra perder pra cima do São Paulo é ridículo na moral velho porra mesmo que o time reserva é ridículo caralho o Breno porra velho mano ele teve 15 chances de cruzar e não acertou uma mano tá maluco nossa PK vai te tomar no cu vai tomar no cu PK ridículo velho ridículo jogador de várzea do caralho vai tomar no cu nossa que que ele fez mano vai tomar no cu é inadmissível o negócio desse mano bunda gorda do caralho velho nossa ridículo mano olha isso velho não sério olha isso mano vai tomar no cu que desatenção do caralho velho olha isso olha isso mano que que ele fez velho vai tomar no cu mano vai tomar no cu na moral velho se é pra jogar assim então entra com sub 15 nessa porra velho tomar no cu ah PK é um filho da puta mano não quer jogar então sai mano vende essa merda esse moleque mano perninha do caralho velho perninha do caralho velho é melhor pra jogar no cu nossa vai tomar no cu na moral que timinho filha da puta mano tinha que mudar o nome palmeiras Robin Hood mano o que é o que é inadmissível é esses cara que tá na reserva entrar e entrar com essa vantagem e eles são reserva que não é reserva dos pecados não é reserva então é que eu falo mano se ele é um juiz Adriano se eu estou jogando no palmeiras estou na reserva e eu tenho chance num jogo desse mano eu ia entrar com medo grama velho não foi um grande passe mas chegou nossa palmeiras ta muito mal velho muito muito mal velho caralho nossa crise do palmeiras ah não Marcelo manda de mim se vai entrar com um time vagabundo desse ai olha esse atacante velho vai tomar no cu Luiz Adriano olha ele meu deus do céu olha essa bola ah mas é filho da puta mano que isso tomar no cu mano esse time não merece o Emerson o Emerson mostra o saco pra esse time mano mostra o dedo no meio pra esse time velho ele não soltou o Emerson não mano ele gosta mesmo de arrebentar agora ele não tem que colocar não tem que colocar nada mano não tem que colocar já ta 2 a 0 essa merda agora segura isso ai o principal é tinha que fazer as alterações olha o bom ajeitou esse cara uma bola bateu na vaga só vai ah o pecado do céu mano muito difícil moleque muito difícil mano puta que pariu velho como é difícil desculpa agora é mano porra velho domina bolas ta ligado caralho cara mas Jorge caralho ta de calça jeans mano vai PK vai tomar no teu cu tem que jogar bola moleque tomar no cu porra ta jogando nada velho faz tempo que não ta jogando bola faz tempo que você não ta jogando nada sai dai Rogério seu filho da puta caralho caralho na moral é isso velho eu casava mano eu queria puta eu queria achar ela hein mano será que eu consigo achar ela porquelque porquê ah porquê eu não vi eu não vi a homerenez maravilhosa ta maluca o caso com ela velho ai pessoal estamos procurando a menina aí que apareceu no peco minuto 39 o Battable ó paumeiras mano ahseason puta que pariu velho que vontade do carlho mano nossa 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 senhora Que time é que o Palmeiras tava Cara, levantaram de furtinho, pai Levantaram de furtinho Vai tomar no cu, velho Vai se fuder, mano Mano, eu vou encerrar por aqui Porque eu tô com febre Esse time não tá ajudando nada Tomar no cu Se é pra entrar com esse time aí Não fez errado o Abel Só que, mano Os jogadores que tão lá Pra mostrar no serviço Não mostraram Significa que não serve nem pra ser banco Então, é isso Agora é preparar o time Pro dia 27 Esquecer o Brasileiro A única coisa que dava pra gente fazer no Brasileiro Era afundar os caras A gente não fez Como sempre, a gente levantando de furtinho Então, é isso Agora é preparar o time pro dia 27 Esquece de vez o Brasileiro Coloca, mano, sub-15 Sub-20 E o ano que vem, velho Mano, reformulação Esses jogadores realmente não merecem estar no elenco Jogadores que, mano, muito fracos Reformular todo mundo aí Porque, vou falar, hein, mano Ter um banco como esse aí Vai tomar no cu Valeu, rapaziada Tchau 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 Tchau